Meu nome é Celso Lorena, eu sou empreendedor, sou fundador da SolidWeb e hoje eu tirei alguns minutinhos para gravar esse vídeo porque eu quero fazer um agradecimento para uma pessoa que eu considero um pilar na minha carreira web mas para vocês entenderem melhor eu vou contar um pouquinho da minha história bem rapidinho eu trabalho com internet desde os anos 2000 foi quando eu comecei minha relação com a internet naquela ocasião foi graças à influência de um amigo meu que começou a fazer um curso de HTML eu comecei a acompanhar ele, a gente começou a criar alguns projetos assim como um hobby mesmo e eu me encantei pela internet e desde então eu venho trabalhando com a internet mas até pouco tempo atrás eu levava isso como um hobby de certa forma fazia alguma coisa para alguns amigos, fazia alguns projetos pessoais mas eu sempre tinha um sonho de montar minha empresa e oferecer soluções para a internet e trabalhar só com isso mesmo que é o que eu amo fazer então eu já morei em Foz do Iguaçu, morei no Rio Grande do Sul um tempo em 2010 eu vim para Joinville, foi quando eu tomei essa decisão que eu falei bom, agora eu vou montar meu empreendimento e vou oferecer soluções para a internet foi uma decisão bem importante mas naquela ocasião eu ainda não estava preparado 100%, não estava qualificado o suficiente para abraçar esse projeto, essa ideia então eu comecei a pesquisar na internet, buscar algumas aulas, alguns cursos enfim, que pudesse me capacitar para fazer isso naquela ocasião eu consegui dois clientes de imediato para começar o meu projeto eu saí de uma empresa e comecei a procurar clientes então eu achei dois clientes que toparam esse desafio junto comigo eram amigos meus que tinham empresas só que eu precisava de um conhecimento rápido para montar um site eficaz profissional e que pudesse atender a necessidade desses clientes um site com um painel administrativo, dinâmico, enfim e nessa ocasião eu encontrei a OpenSide comecei a acompanhar, dar uma olhada nos cursos que eles tinham disponíveis e fiquei encantado, cara porque o Robson, que é o fundador da OpenSide acredito que você está vendo esse vídeo, já sabe dele, né então eu fiquei impressionado com a qualidade das aulas que ele oferecia e naquela ocasião ele tinha muita aula gratuita, muita informação e até hoje ele tem e isso me encantou, assim, pela forma que ele ensinava, enfim até falei para minha esposa poxa, olha esse cara ele ensina de uma forma tão didática tu aprende com tanta facilidade e o cara tem um monte de conteúdo gratuito me tornei um fã desse cara, falei para ela, né e realmente, eu sou um fã do Robson acompanho ele até hoje já comprei vários cursos dele e eu considero ele como um pilar importante na fundação da minha empresa e onde a gente chegou até hoje hoje eu tenho uma empresa que é a Solidweb a gente tem uma cartela com mais de 50 clientes nós oferecemos soluções para a internet sites, lojas virtuais e afins qualquer pessoa que esteja procurando uma solução para a internet a gente consegue atender nos mais diversos nichos e isso eu devo em grande parte para o Robson eu fiz uma faculdade nesse período em tudo, voltado para a internet mas o conhecimento que eu consegui com os cursos do Robson com as aulas, com as dicas que ele passa para a gente são muito superiores e realmente, Robson, tu é fera cara, estou aqui para te agradecer estou te devendo esse vídeo faz muito tempo está aí o vídeo, cara e você que está vendo esse vídeo que está pensando em comprar um curso do Robson cara, eu indico 100%, o cara é fera eu digo assim para você, vai ser o melhor investimento que você vai fazer na sua carreira web com certeza, muito pouco tempo você já vai estar tendo um retorno que vai satisfazer a sua expectativa e você vai dizer poxa, obrigado por eu ter comprado esse curso e vai se tornar um fã do Robson assim como eu sou hoje, né então é isso aí fica o meu abraço para você aí que está vendo o vídeo um forte abraço para você, Robson obrigado por toda a força que você dá para a gente no desenvolvimento da nossa carreira web e vamos embora vamos dominar o web que nem você mesmo diz, né cara, vamos dominar o web porque eu acho que a gente está no caminho certo e com um guru como você nós chegamos lá é isso aí um abraço sucesso aí, viu e aí 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 e aí